Oi, meu nome é Jonatas. Eu gostaria de saber quando é que uma empresa pode demitir um trabalhador por justa causa e quais são os direitos dele. A empresa poderá dispensar o empregado por justa causa quando ele praticar uma falta grave. Agora, nem todo ato do empregado, nem toda falta do empregado pode ser considerada grave, tendo em vista que ela precisa estar prevista em lei. Então, a lei dirá quando aquela falta deve ou não ser considerada grave. Ele apenas terá direito ao pagamento do saldo de salário, ou seja, dos dias trabalhados e também das férias vencidas. Com isso, ele perde a possibilidade de sacar o fundo de garantia, perde a possibilidade de receber o 13º salário proporcional e também as férias proporcionais, além de não ter direito ao pagamento do seguro-desemprego.